É que esse fluxo, esse baile, está acontecendo desde ontem à noite. Isso aqui como uma dica de um local onde estaria acontecendo um baile funk, com muita gente pulando em cima de carro, motociclistas sem capacete, e realmente chegando aqui no local a gente percebe que tem gente pulando em cima do carro, tem gente andando de moto sem capacete, realmente uma grande bagunça, principalmente na parte da entrada aqui de uma comunidade que é justamente onde acontece agora esse baile funk. Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa. Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa. Senti trepa, senti trepa, senti trepa, senti trepa. Foi burrando na novinha, socando até o chão, vai 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 então, vai 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 então. Vai, vai, vai então Vai, vai, vai então Foi burrando na novinha, socando até o chão Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Na sequência do senti trepa Foi burrando na novinha, socando até o chão Vai, vai, vai então Vai, vai, vai então Foi burrando na novinha, socando até o chão Vai, vai, vai então Vai, vai, vai então Foi burrando na novinha, socando até o chão DJ Mandrake, 100% original Tchau 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 Tchau